Para quem gosta de exclusividade, o Renegade Willis é um prato cheio. O carro é adesivado, vem uma jaqueta, vem um dog tag para você. A gente está no meio de uma fazenda de café, no meio do mato, para testar o novo Jeep Renegade Willis. Uma série limitada de 250 unidades. Essa edição limitada é baseada na versão top de linha do Renegade, a Trailhawk. E além do visual diferenciado, vem com um kit animal, que inclui essa jaqueta, um dog tag, aquelas plaquinhas do exército, uma garrafa térmica, tudo embalado numa mala que parece um galão de combustível de Jeep. E o uso do nome Willis vem lá dos Jeeps dos anos 40, da Segunda Guerra Mundial. O carro foi muito importante para os Estados Unidos, tanto que o presidente da época, o Eisenhower, considerou o Jeep Willis uma das armas para eles ganharem a guerra. Debaixo do capô tem o motor 2.0 turbodiesel. Os pneus são de uso misto. Durante a semana se pode usá-lo na cidade e no final de semana pegar uma terra. Os logotipos e as rodas são escurecidas. E a tradicional grade, a clássica grade aqui com as sete fendas, a cara do Jeep é escura também. Os faróis têm sensor crepuscular e de chuva. Ou seja, o dia vai caindo, eles acendem automaticamente. E tem dois ganchos reboque aqui, você pode puxar qualquer coisa. Você conhece os protetores de cárter, que só protegem aqui o motor, né? No Renegade Willis tem o protetor de cárter, o protetor do eixo cardan e o protetor do tanque de combustível. Ou seja, pode encarar a trilha pedrada debaixo do Renegade que não vai acontecer nada. E um detalhe muito importante, sistema Keyless. Eu coloco a chave no meu bolso, abro a porta, ligo o motor e partiu. E aqui dentro os bancos são customizados com a estrela bordada. Tem vários detalhes do Willis. No para-brisas, por exemplo, no acabamento do espelho retrovisor interno, dá pra ver a clássica grade com as sete fendas. E o teto solar MySky é duplo. O dianteiro elétrico deslizante e o traseiro removível manualmente. O dianteiro, além de se abrir eletricamente, você pode remover também. Fica um teto gigantesco aberto. O console central tem novo design. O freio de estacionamento é eletrônico. E o botão Start-Stop é só apertar, funcionar o motor e partiu. A suspensão do Willis é um pouco mais elevada que outros veículos. E também é independente. Te garante mais estabilidade on-road e off-road também. O câmbio automático de nove marchas tem relações muito boas que garantem economia de combustível e performance no off-road. E você pode escolher um 4x4 reduzido, que é só apertar o botão e até o tipo de terreno que você vai dirigir o Willis. Você vai dirigir em pedra, em areia, na neve ou então deixa no automático que ele mesmo decide qual o modo melhor de usar. Uma coisa que você não enxerga a olho nu no Renegade Willis é a rigidez torcional da carroceria. Você vai fazer uma trilha, a carroceria pode se mexer um pouquinho em alguns modelos. No Renegade não acontece isso. Ele tem muita segurança e excelentes resultados em testes de colisão frontal e lateral. E aqui dentro tem 7 airbags no total. Até para os joelhos do motorista tem bolsa de ar. E na parte de tecnologia e conectividade, o Willis é super completo. Começando por essa tela gigante no painel aqui de quase 9 polegadas e duas entradas USB. Uma na frente e outra na traseira. E o volante multifuncional tem comandos por voz e comandos que você interage manualmente aqui mesmo. Inclusive na tela TFT de 7 polegadas ali, entre os instrumentos, que marca, por exemplo, se tem problema de pressão de pneus, marca temperatura de óleo, de água. E se você quiser conectar o seu celular aqui, você pode usar tanto o Apple CarPlay quanto o Android Auto, por exemplo. E você pode usar seus aplicativos preferidos aí, Whatsapp, Waze, Spotify. É só espetar e sair usando. O legal de você ter um Renegade Willis na garagem, por exemplo, é que você pode sair tranquilo e fazer uma trilha sabendo que você vai voltar para casa. Você tem um sistema 4x4 que pode te ajudar. Você tem os pneus de uso misto, por exemplo. Você roda no asfalto e roda numa estrada de terra. Cai na areia. Você vai tranquilo. Qualquer problema que você tiver, você pode acionar o 4x4. Então, se tem um Renegade Willis na garagem, dá para você se divertir bastante.